Mas eu tenho imagem agora de um ônibus incendiado aqui em São Paulo, é isso? Olha isso, gente. Um ônibus completamente destruído. E não só ele. Levou uma loja, um poste. É um acidente, Lombardi? Uma casa também ali, né? Pegou fogo em tudo aqui. Uma oficina aqui, eu acho. Uma farmácia, talvez. Não sei. Tem carros parados aqui atrás também. Meu Deus. Parte de uma casa. Não tem informações aí ainda sobre feridos. Mas me parece que foi um acidente. Porque o poste está destruído também. Ele foi arrancado do chão. Você percebe ali que está só a limalha de ferro do poste. Embaixo. Muita gente acompanhando. É uma avenida? O Nerá, qual é o endereço? Qual é a região? Você falou, eu esqueci. Teotônio Vilela, gente. Região de Teotônio Vilela. Você vê aí uma rua que terminou sendo interditada. O fluxo intenso de carros, inclusive, no outro lado, talvez por conta disso. Uma retenção muito grande. E a quantidade de equipes da polícia. Olha isso. Uma coisa que chama atenção, do lado onde está o ônibus queimado, eu acho que era um posto de gasolina. Porque tem até uma placa ali com preços de combustível. Então é isso mesmo. É um posto de gasolina. Olha aqui, olha que perigo isso. Mas acho que está desativado. Porque se ele fizesse... Ou em reforma, né? Me parece que está em reforma, talvez. Olha o calor que alcançou com esse fogo todo múmico. Aí o transtorno aí. Tem informação ainda não de feridos, né? A gente possivelmente começou, talvez, nessa batida. Agora o estranho sabe o que é, Lombardi? É que ele para de ré no poste lá. Como se ele tivesse engatado a ré, perdido o controle, talvez, do veículo. E entrado aí. Ou intencionalmente o veículo começou a pegar fogo e o motorista tentou tirar do meio da pista e pulou fora. Ou talvez um acidente que fez com que isso acontecesse. Ele está quase no meio fio aqui. Ele está no meio fio. Pois é, ele subiu a calçada, a parte de trás do ônibus subiu a calçada. E o poste caiu em cima e embaixo está bem embaixo, está sem só com ferro. E o ônibus completamente destruído. Só a carcaça aí, o que sobrou da estrutura de ferro desse ônibus logo depois desse incêndio. A gente volta daqui a pouco, Zona Sul de São Paulo, aí com a Teotônio Vilela, essa avenida na região interditada para o fluxo de veículos por conta desse incidente. A gente vai tentar descobrir o que provocou e se teve feridos ou não.